Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo pra vocês de Counter-Strike 2. Galera, eu consegui uma continha, salve Smith aí, valeu demais por me emprestar uma conta aqui pra eu trazer conteúdo pro canal do CS2. Galera, a gente vai testar aqui pela primeira vez o Mata-Mata. Vamos dar uma olhadinha aí nesse Mata-Mata. Vamos ver como é que tá o game, eu vou conversando com vocês aqui no meio do Mata-Mata também pra gente ir, cara, analisando o jogo em si. A gente sabe que tem algumas coisas diferentes, som de algumas armas, o pessoal tá falando até de recoil. Porém, eu acho que de recoil não mudou nada, galera, mas a gente confere aqui. E, cara, tô ansioso, mano, tô ansioso porque esse jogo... Ah, que delícia, galerinha, que delícia. Que delícia. Mudou a TR. Vamos multar geral aqui. Beleza. E agora vamos que vamos. Ô, Danone. Danone tá fazendo free kill com a gente, mano. Danone no free kill. Como que vamos, galera? Cara, a iluminação dos mapas tá muito bonita, né? Muito bonita mesmo, gente. Nossa. Cara, o spray, ele não tá diferente, pessoal. O que tá diferente é a tremida na tela. A tela tá dando uma tremida mais forte. A arma tá puxando mais o efeito dela com o spray mesmo. Porém, o spray continua o mesmo. O spray continua exatamente o mesmo, pessoal. Mas o jogo... Cara, o jogo tá muito bonito, cara. A iluminação tá sensacional, velho. Coisa de louco isso aqui, hein? Hum. Hum. Vou pegar mais um pouquinho de a cara, que a pouquinho puxa uma alta. Aí, ó. Tô falando pra vocês. Tá pegando, hein? Tá pegando, hein? É o Tiki Hate. É o Tiki Hate. Vou patear a tua mãe, rapaz. Ih, pinou! Toma! Caraca! Mano, os efeitos. O sangue esperando. Coisa de louco isso aqui, hein? Coisa de louco isso aqui, galera. Ah, tinha o cara no bombe. Não ouvi ele, velho. Tô falando ao mesmo tempo, então às vezes a gente não vai ouvir. Não vai ouvir mesmo. Mas, né? Nossa, mano! Caralho, a ciência do scope tá muito baixa, velho. Não consegui nem mexer, velho. O som da Glock. Olha o som da Glock, galera. Olha o som da Glock. Olha o som da Glock. Olha o som da Glock. Que isso, cara? Vou virar pro. Vou virar pro de CS2, hein? Respeita nós. Ai. Aí também foi sacanagem. A Jiggle tá diferente? Gente. Só o som, né? O somzinho, ele dá uma mudadinha. De leve, de leve. E a Mac-10? Vamos aproveitar que apareceu aqui? Tá pegando, hein? A Mac-10 tá boa. Galera, me digam aí nos comentários o que vocês estão achando do CS2, mano. Eu quero muito saber a opinião de vocês no geral, tá? Da galera aí que acompanha o canal. E... Ah, eu achei que ia matar ele. E eu só tenho elogios pra fazer, galera. Eu sei que o pessoal tá reclamando bastante das Smokes. Mas eu acho que isso é uma questão de acostumar, tá ligado? Vacilei. Vacilei. Vamos puxar a upzinha? Pra gente ver como tá. Pegou, hein? O áudio. Eu tô... Eu tô com um pouquinho de dificuldade de lidar com o áudio, galera. Ah, mas vou acertar. Ah, na perna, véi. Na perna, não. O áudio tá bem diferente pra mim, cara. Bem diferente mesmo. Eu não usava, por exemplo... Não uso, né? Na verdade. O áudio 3D do CSGO. E eu acho que pra quem usa não vai sentir tanta diferença assim, tá? Não acerta tiro não, véi. Droga. A upzinha tá diferenciada, hein? A upzinha tá... Tô com um pouquinho mais de dificuldade de lidar com ela, véi. A AK tava melhor. A AK tava bem melhor, gente. Aí, aí. Ó a skin do rapaz aqui, véi. Ó a skin do rapaz ali, mano. Skin bonita. Esse esqueleto. Caraca, tava mó bonitona. Toma, então. Ah, tomei o cara de cima. Vamos mudar pra cá de novo? Ou outra arma, quem sabe? Vamos de galho. Galhozinha. Nossa, DHS no cara ali do baixo, véi. DHS no cara ali do baixo, mano. Não matou. Cara, o que que é esse tiro da cá, mano? E o barulhinho daqui, o que é satisfatório? Vocês perceberam? Ó. Puk, puk. 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 Puk, puk. Muito bom, cara. Muito bom. Puk, puk. Puk. Pô, a gente tá quase ganhando... O DMzinho que a gente entrou mó atrasado, véi. Puk. Puk. Falando que a gente tá... A gente tá zica aqui, hein? Mata o Huawei, mata o Huawei. Mata o Huawei. Tá sensacional isso aqui, galera. Meu Deus, mano. Tá muito gostoso de jogar, velho. Galil, voltamos pra Galil. Voltamos pra Galil. Vamos ver. Pô, mas também? Aí de ladinha é foda, hein? De ladinha é pilantragem. Houve umas perninhas ali, cara. Ou era galinha? Droga. Beleza. Cara, eu não vou conseguir ganhar, mano. Mas vai ser por muito pouco. Ah, também eu vacilei. 20 segundos só. Não vai rolar a vitória, mas, cara, pra quem entrou aí aos 8 minutos e ainda ficou trocando de arma, eu acho que tá mais que ótimo, né, galera? Tá mais que ótimo. É isso aí. Vamos ver. Eu fiquei em terceiro? Olha como aparece aqui, velho. 58 kills, 39% de HS, 26 mortes. Mano, gente, foi muito melhor que os outros. Matou o senhor das armas, as cartinhas. Olha só que legal aqui, mano. A medalha. O nosso rankzinho, né, que chama. Caraca, que legal, velho. Mano, tá muito bonito. Tá muito bonito, gente. Ó, o Valve tá de parabéns, que realmente ficou incrível. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Meu primeiro DM aqui pra vocês. Basicamente, primeiro DM, né? Concentrar gravando aqui pra vocês o primeiro. E se vocês curtiram, mano, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ajuda demais aqui meu conteúdo a crescer cada vez mais. Vire membro também, assim você tem algumas recompensas. E ajuda a gente a criar mais conteúdo aqui, beleza? Tamo junto. Valeu, um abraço. E até mais. E até mais.